Olá amigos, excelente sexta-feira para todos nós e boa tarde. Delícia de sexta-feira, né? Boa tarde, amigos. O medo que assombra a zona rural. Bandidos armados e encapuzados invadem sítio, rendem casal de professores e idosos, fazem ameaças. E uma senhora acaba passando mal. Os assaltantes exigiam tudo. Carros, dinheiro, equipamentos eletrônicos. Um familiar que passava por perto percebeu a movimentação estranha, chamou a polícia e um bandido acabou baleado. Não estranhe se daqui a pouco você começar a ver gente andando pelas ruas, caçando alguma coisa. O jogo Pokémon GO está chegando ao Brasil. É uma febre mundial, pessoal. Imagens virtuais levam os bonecos para todos os lugares, alguns bem perigosos. Polícia é recebida a tiros em bairro da capital. Mas os policiais conseguiram chegar a uma casa onde funcionava o laboratório para o preparo de drogas. O local também escondia som usado em bailes funk clandestinos. Garagem de condomínio em Cariacica é interditada pela defesa civil. E os moradores contratam segurança para evitar saques em residencial de luxo, onde a área de lazer desabou. E boa parte deles não quer mais morar no local. Qualificação. Começam amanhã novos cursos oferecidos pelo governo do estado. São quase 300 vagas. Uma simples injeção terminou assim, com um grave machucado. A auxiliar de serviços gerais diz que sentiu algo estranho durante a aplicação. Ela teme ficar com cicatriz para sempre. Quando a sexta-feira chega, nada de folga. Vamos trabalhar, Felipe Chicarino. Partiu, bairro! Bom dia. Posso usar o seu banheiro? Ai, desculpa, a fossa está cheia. A semana encerra com vagas de emprego para solgueiro, advogado, ajudante de padeiro e muito mais. Vá passando um cafezinho, o acompanhamento ideal para esse bolo. Ele leva queijo na massa, é fofinho e o sabor lembra aquelas delícias feitas pelas vovós. Tem selo de qualidade aprovado pela equipe do TN. Quem comeu, pede bis. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, amigo. Porque hoje é sexta-feira. Até já, pessoal. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Excelente sexta-feira para todos nós. E vamos aí com o Tribuna Notícias, primeira edição de hoje. Olha, família feita refém num sítio em Fundão. Cinco pessoas foram mantidas sob a mira de armas por cerca de duas horas. Uma idosa passou muito mal durante a ação desses criminosos. Um parente que passou pelo local notou que algo estava errado e chamou a polícia. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi baleado. Um sentimento descrito em poucas palavras. Olha, a gente ficou com bastante medo, bastante medo. O estudante de direito de 25 anos foi uma das vítimas. Ele viu armas apontadas para a mãe, o padrasto e os avós. Todos foram surpreendidos por quatro criminosos armados, que invadiram a casa ontem, por volta das oito horas da noite. Os bandidos usaram essa escada de madeira para chegar lá em cima. Dois deles renderam a mãe do estudante, esta professora de 43 anos. Eles diziam que a gente não podia olhar para eles, para poder não reconhecê-los, mas eles estavam encapuzados. E para a gente ter calma, que ia ficar tudo bem, assim, fizesse o que eles mandassem. Então a gente só obedecia o que eles pediam. A casa foi toda revirada. Celulares e eletrônicos foram roubados. Não satisfeitos, os bandidos foram para o primeiro andar da residência, onde estavam os pais da professora. Um casal de idosos com 77 e 80 anos de idade. Minha mãe, a gente achou até que ia perder ela, porque ela passou muito mal, muito mal mesmo. Minha mãe já teve AVC antes, a gente ficou preocupada, enrolou a língua, começou a sentir dormência. Quando a gente pediu, pelo amor de Deus, se podia dar o remédio a ela, foi que ele pegou ele mesmo, quis pegar o remédio, não deixou a gente pegar. Aí ele pegou, a gente deu o remédio. A família ficou refém quase duas horas, mas um primo do estudante foi até a residência e chamou pela família. O rapaz ficou desconfiado, porque ninguém atendeu. Ele chegou a atirar uma pedra nesta janela, o que assustou os criminosos. Em seguida, ligou para a polícia. Ele também foi vítima de assalto, ele percebeu a movimentação, chamou pela gente, a gente não respondeu. Aí ele percebeu que tinha alguma coisa errada. A polícia chegou aqui na propriedade por volta das 10 horas da noite. Nesse momento, um dos criminosos saiu de dentro da residência e atirou contra os PMs. Os militares revidaram e o bandido acabou baleado. A gente esqueceu da casa, ele efetou o disparo contra a guarda lição aí, que estava do lado de fora e a polícia preventivamente revidou. Eu cheguei até a jogar algumas almofadas, travesseiros sobre a cabeça das minhas avós. A minha avó que estava passando muito mal na hora, eles são diabéticos, têm pressão alta, tomam remédio controlado. E ela já estava muito nervosa. E quando houve os tiros, a gente só teve a reação de se jogar no chão e confiar em Deus. Cápsulas ficaram espalhadas pela residência. Os outros três criminosos conseguiram escapar. Este foi o terceiro assalto na região nos últimos oito dias. A gente precisa de mais segurança. Infelizmente, não temos mais, a gente precisa de segurança. Os idosos foram levados para a casa de familiares, em outro município. Toda a família está assustada e afirma que vai passar uns dias fora de casa. Agora, a gente não sabe. Meus avós estão bastante traumatizados. Minha avó mesmo saiu daqui falando que ela não quer retornar. E agora a gente não sabe o que a gente vai fazer. Quem não se assusta, né? Quanta angústia e medo para mais essa família que vive em zona rural. Bom, o assaltante baleado foi identificado como Guilherme de Oliveira, de 20 anos. Ele continua internado sob escolta policial e assim que receber alta, será levado para a cadeia. Os outros bandidos ainda estão coragedos. A delegacia de Fundão assumiu o caso. Apaixonados por jogos virtuais estão numa ansiedade só. Esperam para qualquer momento o lançamento no Brasil de um joguinho que é febre em outros países. É o Pokémon GO. Já ouviu falar? O jogador tem que capturar com o celular os bichinhos que podem aparecer em qualquer lugar. Até aqui no Tribuna Notícias. Parece meio estranho, né? Vamos entender melhor na reportagem de Rafael Schuller. Eles voltaram. Os Pokémons do desenho dos anos 90 ganharam de novo a atenção das pessoas. Bichinhos como Charmander, Squirtle, Bulbasauro e o famoso Pikachu agora podem ser capturados com o novo jogo de realidade aumentada Pokémon GO. Para a tristeza de muitos capixabas, o game ainda não está disponível no Brasil. Mas o publicitário Maico Santana conseguiu baixar no dia de lançamento, 6 de julho, e teve um gostinho de como é ser um treinador Pokémon. Eu me senti voltando um pouco à minha infância. Por exemplo, eu saí da minha casa, quando eu estava saindo para o trabalho, eu descobri, pô, tem um Clefairy, tem um Pokémon no meu quintal. Então, eu sei que é no virtual, mas traz um pouco daquela sensação legal que a gente, todo mundo, sempre que gostava do anime, gostava do desenho, gostava do jogo, sempre quis ter um pouco. Então, eu me senti muito, muito bem. Algumas horas foram suficientes para ele virar um fã do jogo, mas o Maico teve que desinstalar o aplicativo, porque o servidor brasileiro foi bloqueado. O lançamento oficial ainda não foi anunciado, mas dizem pela internet que era para ter sido ontem, quinta-feira. A espera está deixando os fãs malucos em busca de notícias nas redes sociais sobre a data. Os pokémons vão estar por toda parte. Eles podem aparecer na rua, dentro de casa, em uma praça como esta e em um monte de outros lugares. É só pegar o celular com a câmera ligada, apontar para o bichinho e capturar mais um. A promessa é de diversão garantida, mas também é preciso tomar alguns cuidados para que a brincadeira não se transforme em uma baita dor de cabeça. Esses programas de realidade aumentada, em que elementos virtuais são lançados no nosso mundo real, tem provocado aí, nos países que já tem sido utilizados, problemas de distração. Então, tem sido registrados roubos, até mesmo acidentes, invasão de propriedade privada. Então, todos esses aspectos devem ser observados, porque para a pessoa não ter nenhum tipo de problema cível ou até mesmo criminal. Este vídeo, feito nos Estados Unidos, mostra uma multidão correndo para o Central Park, em Nova Iorque, para capturar um monstrinho raro. Os especialistas avisam que grandes aglomerações assim no Brasil podem atrair criminosos querendo roubar celulares. Outro alerta é para arquivos de download que dizem ser o jogo. Na verdade, podem ser vírus. Então, o recomendado é fazer igual o Maico. Se você já teve, melhor excluir e aguardar o lançamento oficial, que vai ser muito em breve. Como ontem lançou no Japão, a gente já está esperando para qualquer momento, tanto hoje, amanhã. Então, está naquela iminência de a qualquer momento pode sair. E esse pokémonzinho pode aparecer até no meio de uma rua, de uma estrada movimentada. Cuidado, o bonequinho é virtual, você é real, tá? Lembrando que baixar o jogo sem que esteja liberado é crime por causa dos direitos autorais. Melhor mesmo esperar mais um pouco, né? E será que vamos ver por aqui cenas iguais àquelas do Central Parque? Estranho, né? E como? Policiais são recebidos a tiros por traficantes no morro do Jaburu, em Vitória. Durante a perseguição, os PMs descobriram um laboratório de refino com grande quantidade de drogas. Várias cargas de crack. Um crack. Cocaína. Cocaína. Na casa, no bairro Jaburu, em Vitória, funcionava um laboratório de produção de drogas. A polícia encontrou aqui 1.245 pedras de crack e 3,5 kg de cocaína. Tudo isso teria um custo de 30 mil reais. Tinha também duas balanças e vários pinos. Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a tiros. Quando chegando na parte alta, a uma distância de 15 a 20 metros, avistamos aproximadamente 8 indivíduos, que também, ao nos avistarem, efetuaram disparos de arma de fogo em nossa direção. Foi revidado pela equipe. Eles conseguiram fugir, ganhando a parte alta do morro. A gente entrou na casa e descobrimos que ali era um laboratório onde eles usavam para preparar, no caso, virar a droga. A polícia encontrou também um liquidificador com pílulas dentro. Os traficantes usariam também pomadas, material que seria utilizado para potencializar o efeito da droga. A PM apreendeu também um equipamento de som que seria usado para promover bailes funk. A sexta chegou, é finzinho de semana, mas o mercado de trabalho continua movimentado. Há vagas para solgueiro, advogado, ajudante de padeiro, assistente fiscal, auxiliar administrativo e assistente de RH. Cadastro no site cine.com.br Uma dor muito forte, inchaço, ferimento e uma grande marca roxa que pode deixar, Ingrid, sequelas. De acordo com o auxiliar de serviços gerais, é tudo consequência de uma injeção, que ela acredita que foi mal aplicada. Tudo começou há três semanas e a mulher afirma que nem dorme direito. As imagens são fortes. O imenso hematoma está localizado no glúteo. Segundo o auxiliar de serviços gerais, este foi o resultado de uma injeção aplicada de forma incorreta. A auxiliar de serviços gerais recebeu a injeção nesta unidade de saúde que fica localizada aqui no bairro Mari Ortiz, em Vitória. Segundo ela, uma enfermeira foi a responsável pela aplicação do medicamento. No momento em que o procedimento era realizado, a auxiliar de serviços gerais disse que sentiu que algo estranho estava acontecendo e até chegou a pedir que o procedimento fosse interrompido. Ela também afirma que já estava acostumada a receber este tipo de medicamento, que a auxilia no tratamento de dores na coluna. Ao aplicar, eu já comecei a gritar. Mas eu gritei mesmo de dor que começou a parar a minha perna, na coluna. E ela também se desesperou. Há 21 dias, a auxiliar de serviços gerais convive com a dor. Mesmo machucada, procurou novamente a unidade de saúde onde recebeu a injeção e outras unidades em Vitória. Procura de ajuda sem sucesso. Lá eu não consegui, só consegui esse tipo de medicação. Aí, no dia 14, eu tive uma especialidade de pequena cirurgia. Cheguei lá, a doutora da pequena cirurgia falou que também não ia mexer. Aí eu comecei a chorar, falei, gente, eu não estou dormindo. Eu passo a noite toda, hein, claro, por favor, me ajuda. A dor não é a única coisa a incomodar. A mulher vaidosa de 46 anos sabe que pode ficar com as marcas dessa falha para o resto da vida. Eu vou ficar com essa sequela na minha nada? Eu não estava assim. Eu quero o meu direito de voltar ao normal. Eu quero saber quem vai se responsabilizar por isso. Bom, a Secretaria de Saúde de Vitória disse que a paciente teve um efeito negativo à medicação que pode causar edema ou necrose, conforme consta na bula. Afirmou ainda que a moradora foi encaminhada para procedimento médico no PA da Praia do Soar e também recebeu assistência domiciliar e de médicos do posto de saúde de Mariortiz. Finaliza dizendo que não recebeu reclamação oficial da paciente, mas está à disposição para prestar toda a assistência. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje o Felipe Chicarino passou aperto em Vila Velha. Quer ver? Você também quer ver? Eu também quero. Partiu, bairro! Bom dia! Posso usar o seu banheiro? Ai, desculpa, a fossa está cheia. Está o quê? Está cheia. A fossa está cheia? A fossa. Meu Deus do céu, sério? Sério. Meu Deus do céu. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos aqui. Tem como usar o banheiro? Tem não, a fossa está cheia. E você fala assim com esse sorriso no rosto para mim que sua fossa está cheia? Fazer o quê, né? Está lotado. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Não posso pegar na mão que eu tenho que segurar. Posso usar o seu banheiro? Posso seguir, meu amigo. A fossa está cheia e não está dando para usar. Está o quê? A fossa está cheia, entendeu? Está transbordando e não dá para usar no momento. E agora eu faço o quê? Será que este trabalho aí é visando o bem-estar social do bairro? Sei lá. Santa Paula I, em Vila Velha, existe há pelo menos 30 anos. Tem quase a mesma idade da Constituição Federal que garante ensinamento básico a todos e que não existe nesta região. Por aqui, é tudo fossa. E aí, quando enche essa fossa, faz o quê, mulher? Olha, quando enche é um transtorno. Por quê? Nós temos que ligar para a ouvidoria da prefeitura e solicitar o carro sugador. Só que eles não atendem a gente de imediato. Às vezes acontece de ficar três meses, a fossa enche, enche o meu quintal e transborda para a rua. A pracinha do bairro está quase sendo concluída. Está ficando bonita. Só que não podemos dizer o mesmo das ruas, que estão ruins demais. Dentro do bairro, nenhuma via tem calçamento. Quando chove muito, isso aqui é um lamaçal que as mães, para levar as crianças nas escolas, a gente trafegar a pé, se torna muito difícil, porque vira um lamaçal danado. Se você pode ver, nem bem choveu, já começou a inundar. E quando está calor, quando está seco? É, a maioria do nosso problema, a maioria das pessoas reclamam mais é isso. Porque quando circula aqui, o poeirão sobe. O tempo muda, a bronquite dele logo ataca e é muito complicado, muito complicado. Dentro de casa, a gente limpa hoje, passa o dedo nos móveis, cinco minutos, já está tudo cheio de poeira de novo. E se aqui fosse pavimentado, será que o Chiquinho teria bronquite? Acredito que não. Acredito que seria muito melhor para ele, para todos nós. Lama, a situação do bairro está deplorável. Boa parte das ruas aqui do bairro tem valas como esta, onde o esgoto corre a céu aberto e o cheiro é insuportável. Aliás, o mau cheiro, né? Ô Lúcia, você que mora próxima a uma vala como esta, como é que é conviver com isso todos os dias, há praticamente 30 anos, que é o tempo que o bairro tem de vida, né? Eu, apesar de morar aqui um ano e meio, mas eu tenho já visto isso, né, e convivido com isso. Então, é um mau cheiro, né, muito insuportável. E quando chove muito, isso esburra pelas ruas. É, quando tem o trabalho da prefeitura, ele é feito pela metade. Isso aqui que vocês estão vendo, esses entulhos, esse monte de terra misturado com matos, isso aí é quando a patroa passa, aqui a prefeitura manda, a gente pede, eles mandam para limpar e fazem isso que vocês estão vendo aí. Não, deixa eu entender, quer dizer que a prefeitura, vocês solicitam a presença aqui da máquina, a máquina vem, passa pela rua, fica essa sujeirada, quer dizer, ela suja e não limpa, é isso? Exatamente, acaba sujando mais, piorando mais a nossa situação. Por quê? Eles jogam isso aí, quando chovem, isso aqui, se você vir e pisar nisso aqui que vocês estão vendo, essa situação aqui, você vai afundar até a canela, porque isso aqui vira um amassal danado. Torino e Ingrid, hoje é sexta-feira, podem ler a última nota da semana. Sim, Felipe, vamos à nota, mas antes, vamos mandar um grande abraço para esses moradores que há mais de 30 anos esperam morar num bairro melhor. Com certeza. Bom, a prefeitura de Vila Velha disse que existe projeto para drenagem e pavimentação das ruas do bairro, mas está em fase de captação de recursos junto ao governo federal. E, nos próximos dias, as ruas vão receber o serviço de manutenção e patrulhamento. E, em breve, em breve, será inaugurada a Praça do Bairro com playground, academia da terceira idade, área de estar, quadra poliesportiva e paisagismo. Vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito. E a Cezan diz que ainda não há previsão para obras relacionadas ao esgoto no bairro e que os moradores devem manter as fossas limpas periodicamente. Desejamos boa sorte, muito boa sorte aos moradores.